Bem-vindo à Esquadra Acessoria e Consultoria. Somos uma empresa especializada em elaboração e gestão de projetos públicos. Trabalhamos com a administração pública direta, com organizações do terceiro setor, com pessoas físicas e também com empresas privadas. E dentro deste cenário desenvolvemos cursos para o desenvolvimento profissional. O curso em Company é um misto entre teoria e prática na preparação dos profissionais. Nesta modalidade, nós adaptamos o curso à sua realidade. Você nos traz a sua demanda e as suas necessidades e nós estaremos adaptando um curso para você. Isso mesmo! A Esquadra possui diversos cursos em Company à sua disposição. Neste formato, a Esquadra vai até você, desenvolvendo uma carga horária e um conteúdo programático alinhado às suas necessidades. Vamos até a sua instituição ou até o seu município. Então, confira abaixo os nossos cursos em Company e faça um orçamento sem compromisso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto